Fala aí meus primos, tranquilo Launix aqui iniciando mais um vídeo pra vocês Mais um vídeo aí na estrada Tava duas semanas sem gravar Tava sentindo falta já Aí tamo aqui pegando a estrada E vou tirar uma dúvida aí dos inscritos Que tem dúvida como é viajar Como é viajar com Honda Save Como... Sobre só na estrada assim, né Vamos falar sobre o conforto Que é chato também, vamos falar a verdade Se o carro é confortável, se não é É bom de curva Então fica aí até o final do vídeo, se você gosta do canal Deixa o like, se inscreva no canal Olha o cara ultrapassando na curva Aí meus primos Vamos lá Um ponto positivo do Civic na estrada Pra viajar É que ele é um carro muito firme, espaçoso, né Tipo, eu tô falando Com o parado ao Vessa que eu tinha E até se você tá pensando em pegar um Você pode pegar sem medo Em questão de espaço, o Aja é lá muito bem Tá no 23 Já tá gelando Se não tiver gelando é porque tá com problema Aí Uma coisa que eu não uso muito é o modo Econ Na estrada Porque o pedal fica meio frouxo, tá ligado? Você tem que pisar muito pra andar Que muda realmente o pedal do carro Que fica muito... Você pisa muito Quem tiver um Honda aí ativa e sente a diferença Aí o modo Econ na estrada Até na cidade eu acho meio ruim Por questão de ele ficar meio fofo, né Você sente que você tem que pisar Parece que a carro tá... É realmente é pra economia E na estrada se você quiser ultrapassar Essas coisas você tem que enfiar muito o pé Você vê que ele tá mais lento Aí... Pronto Questão de... De giribilidade Igual a galera fala aí É muito bom, velho Não é muito... Eu tô... Eu ando muito no fastback também Pra quem tiver uma comparação do SUVzinho, né De um Jeep Já andei muito na estrada Esses carros são mais moles E você sente que parece que é mais confortável Por ele ser meio molão, né Agora o Civic não O Civic ele é mais firme Não é duro Ele é firme Você sente que quando você passa no carro da Bill Ele faz um pouquinho mais pra ficar firme Não pra ficar subapando, tá entendendo E na estrada, pra mim, velho Comparado com o Vesta e o... Vou ultrapassar aqui o Ninho A Range passou os dois caminhões E a Hilux ficou, tá vendo Ranjão Botou pra lascar Aí, questão desse negócio de firme Vocês viram que faz Você vê que ele... Principalmente você dirigindo Você sente mais quando ele passa nos catabios Ou em alguma coisa Agora você não sente muito a andulação Que fica... Aí ele é firme Aí você sente que ele é confortável Um questão é isso Você pega um SUVzinho maior Você sente que ele fica meio supapando E o Civic, não O Civic, ele fica firme Aí, questão por ele ser firme assim na estrada Você não sente que quando ele cai em algum buraco Ou em alguma coisa Você sente que nele meio que bate sego Mas é normal do carro Por ele ser firme assim na estrada Vamos aqui pra ultrapassar E é bom pra ultrapassar esse carro, um guri Ligeiro Questão é isso Outro ponto positivo aí do carro Ali foi um negativo, né Tipo, um negativo bom, eu acho Por ele não ser molão Nas curvas Você pode entrar na curva, meu filho Tranquilinho Pela suspensão dele ser independente Você pode entrar firminho assim na curva que ele faz Você vê que o carro não fica assim um pouquinho de lado Fica normal Você não puxa assim Você anda no SUV Quando você faz a curva Você vai um pouquinho pro lado O corpo aqui, não Você entra firme mesmo Esse carro é muito bom Outro ponto positivo É o consumo, né Com a ligada o carro tá fazendo 18 Andando nesse raujãozinho de boa Tipo, eu chuto sempre dois a mais Eita, dois a mais Aí tipo, meio que tá em 16 agora, tá entendendo? Aí meio que tá muito bom, tá entendendo? Carro 2.0 na estrada Com o carro ligado Tipo, não tô muito carregado, né? Só minha mãe e meu pai E a era Aí é tranquilinho, velho Se o carro com questão de manutenção Freia bem também esse carro Conforto, tipo E a segurança Que vocês sabem aí que o Honda é muito bom Questão de segurança Por isso que E esse painel, né, velho Você viajar na estrada com painel assim Dois andares À noite é que fica bonito Tudo azulzinho Carlos branca Deixa eu ver Ponto negativo Eu não sei se tem Muito ponto negativo não Nesse carro Que é pra viajar Aí cinco Ponto positivo Pra viajar aí Que eu tô vendo O câmbio é bom O carro é econômico Deixa eu ver Uma parada aqui Tem que procurar Porque eu não sei Questão pra estrada Não tem Só por ser baixo Vamos dizer assim Por ele ser baixo E a roda dele ser a 17 Que é a grande Eu acho que é um ponto negativo Se você for cair em um buraco Em alguma coisa assim, né Aí pronto Vamos botar esse ponto Mas o resto, velho O carro é só conforto O volante A pegada do volante é boa O som do carro é massa Acústica Você tá vendo que você não escuta Muito zoada de vento Eu já andei de um fastback E escuta muita zoada de vento Tá entendendo? Aí esse carro É sinistro, velho Aí a gente tá pegando a estrada aí Só os pontos positivos Eu acho que eu dei uns 5 pontos positivos aí E agora vamos acompanhar aqui na estrada Tem gente que fica enrolando Eu já falo logo Vamos ver se a gente consegue dar uma aceleradinha ali na frente Pra você escutar o ronco Tem uma saverinha, um arranjo E já foi, pisou O ar tá gelado E esse ar tá no 23 Uma dica pra vocês aí Bota o ar no 23 Que economiza mais E gela bem Gela demais o ar no 23 Deixa eu diminuir aqui um pouquinho Aí meus primos Esse só um ponto Ó, tem controle de tração Estabilidade Retrovisão elétrico Tem um modo a con Se você quiser andar É bom quando você ativa o piloto automático E você deixa ele meio velho Fica meio frouxo Tá entendendo? Aí o carro responde bem Questão de segurança Pra você viajar Ultrapassar Sem medo Tá entendendo? Porque o carro anda Se você pisar Meu filho Ele responde na hora Ó um versinho Branco Igual o que a gente tinha Aí no canal Quem lembra? Ih, parou logo No lugar sem área Tia Aí do Denite Vai sim Igualzinho O branquinho Tá Ele Vem um carro E ele voltou Agora ele vai Vai Cair uma curva mesmo Aí na frente É o duplicado Só os caras Tiverem muito apressado mesmo Que aí na frente É duplicada O farol desse carro É muito bom Assim Outro ponto Se você quer viajar A noite Os farol desse carro O meu são lâmpadas originais Eu não sei se O seu tá fraco Alguma coisa assim Que você pegar Manda regular Ou olha se a lâmpada Não é a errada Tipo Porque o farol desse carro É muito bom O farol alto Clareia muito O meu é tudo Farol original Não é LED não Eu tava pensando Colocar lá E do meu Fiquei pensando Vai e tira assim Clareia muito Muito mesmo É bom demais O farol desse carro É um ponto positivo Pra você que quer viajar A noite Só coisas boas Tem pedal shift Você que tem Que quer dar uma aceleradinha Trocar Pra ultrapassar O cruze não tem isso Se eu ultrapassar Você quer reduzir Pra ir Aí é só Quando o cruze Se enfiar o pé Aqui tem Comando de som No volante O ágil Digital O cachorro É só esse pontinho Que você sente Quando ele é um Meio que um buraquinho Aí você sente mais Mas a instabilidade Do carro É muito boa Aí na frente É o duplicado Pra gente Fazer um sinal Andar em povo Lembra É boa noite Porque o farol Clareia muito Vou fazer com você Depois da noite Tô muito Pra Maceió É óbvio Que a gente tava Fazendo uma viagem Tipo Dar aí de volta Dá um incêndio Pro KM Aí Pra mim É uma viagenzinha Você viu Que você sente Um pouquinho Mas o carro Meio que não pula Tanto Por ser firme No chão E a suspensão Dele independente É muito massa Eu acho que é assim Que se fala Se eu não souber Vocês comentam aí Se tiver outro nome Pra suspensão Que eu entender Ó Tem um buraquinho Agora você vai sentir Não senti tanto ainda É só quando tem um catabio Mesmo que você sente Mas em questão a isso Aqui tá cheio de coisinha Você sente Não sente nada no carro Mas você sabe Ver que a pista é cheia de Como fosse de tirinha E o carro é muito confortável Porque se você quiser Um carro confortável Pra viajar com a família Vai sem medo Até questão de zoada De escutar de fora O carro é muito acústico Acho que nem um escape Você escuta direito Pra ter noção Agora escuta Deixa eu ultrapassar Essa carreta Agora vamos pra aqui Rapaz Sim, uma paradinha Que meio que incomoda Que eu acho É meio que esse negocinho Aqui do meio Que ele fica Só isso De questão de plástico Você não sente plástico Vibrando em nenhum canto Eu acho que é só isso Que ele console Que ele bate no couro Aí fica meio que Fazendo uma zoadinha Do couro com ele Só isso De vez em nunca Que dá Mas em questão De acabamento Bater Não bate nada Do carro É bom de verdade É bom de verdade De velocidade Do nada Do nada Ó, pegamos a duplicada Agora Já era Coisas boas Agora Muito bom Beio de obra Pra você Se você quer viajar Já era Viaje longa Se não cansar Com o pé Lá Aí você só Ativa o piloto automático Vai de boa Eu faço isso Quando eu tô viajando Muito e tô cansado Você só deixa a perninha aqui Dá pra esticar Fazer o que quiser E ele vai indo Mais um ponto positivo Aí pra Pra viajar Com o Honda Civic E agora A gente deu Essa pisadinha 110 Ele tá fazendo 16.8 Mas ele vai subir Vai subir Numa boa Esse carro A média dele é essa 16.17 Na estrada Viu Que ali era uma baixada Eu já Eu não sei se eu gravei Um vídeo Que tem um carro Que passa O carro fica assim O outro E o Civic Só faz assim Segura Não fica Quicando Tá entendendo Esse que é um ponto positivo Ele é um carro firme Não é um carro molão Que você pega aí Um Se senta A curvinha Você não faz nada Tranquilão Tranquilão O carro Estamos chegando Em Maceió Guri Em Maceió Coisas boas Encontrei um inscrito Daí Ele tava falando lá Se você sair de Maceió Tamo junto aí Quem comentou No vídeo Deixa eu dar Uma freada Porque aqui é a PRF Aqui tem uns catabios Um buraco 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 demais Aqui na porta Da PRF Olha lá o Cruze Lá disfarçado E o E tem um Cruze E um Da Renault Uma vez esse Cruze Deu um carralo de pau Assim pra pegar Um cara na frente Passou pela gente Piscando Num pau Da poxa Aí o cara vai Postar racha Com um caba desse Olha o B Vou fazer aquele vídeo Que eu vi a galera fazendo Você não fala tanto Tá ligado Você fica de boa Você não fala nada Você só entra no vídeo Eu esqueci o nome Daquele estilo de vídeo Vou fazer Eu vi o cara fazendo E a galera tá gostando No próximo vídeo Eu acho que vai ser assim Agora Fazer um vídeo Lavando o carro também Que vocês gostam Eu tava comentando No vídeo Que eu fiz Tem um vídeo Lavando o Civic E a galera pedindo Aí eu vou fazer outro Porque essa época de chuva Vocês estão vendo aí O carro tá sujo Se vocês verem por fora Agora Tá sujinho demais Então é isso Meus filhos Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal Deixa o like E a gente se encontra No próximo vídeo Deus abençoe vocês Até a próxima Valeu